E olha só, há três meses da grande festa da fé do povo paraense, os 13 carros que acompanham o sírio iniciaram os trabalhos de reforma. Eu tenho esperança e muita fé. É com dedicação e amor que os 14 carros de promessas do sírio de Nazaré passam por manutenção no estacionamento da Basílica. Os reparos iniciaram em março deste ano. O reparo já se inicia em março, abril. Então nós verificamos os carros mais danificados do sírio anterior, os que necessitam de reparo na questão da pintura, na questão da mecânica, os pneus e já se começa o trabalho nesse período em cima deles. Segundo o diretor de procissões, Mário Tuma, os carros se caracterizam por servirem de depósito das promessas dos romeiros durante a principal procissão nazarena. Se você observar bem, na nossa romaria de quarta-feira, ele vem cheio de crianças nessa noite. Crianças, às vezes até adultos sentam. Então se o carro não estiver em bom estado, na questão do freio, na questão estrutural, acaba acontecendo alguma coisa que é a última coisa que a diretoria quer que aconteça. Esse carro é especial. Ele é responsável pelo trajeto da imagem peregrina durante todo o sírio. Por isso, recebe um toque todo especial durante o processo de manutenção. Essa missão fica com o seu Zito, como é conhecido. O trabalho envolve amor e devoção. A Berlinda a gente deixa ela por último, porque é um reparozinho que a gente tem que fazer com mais detalhe, por exemplo, freio, pintura. Então a iluminação vai entrar depois, por último. Então a gente tem praticamente um mês e um pouquinho para a gente trabalhar em cima dela. Ave, ave, ó Senhora da Berlinda, Ave Maria, este é meu peito de fé.